Imagem muito melhor, mais nítida e colorida. Assim será a TV de todos os brasileiros quando o sinal digital terminar de ser implantado em 2023. Mas no Distrito Federal, a troca do sinal analógico pelo digital termina mais cedo, no próximo dia 26 de outubro. Cada emissora fez o seu próprio grupo, disseminou o conhecimento da digitalização, não criando grupos digitais, fazendo convênio com a sociedade, com as prefeituras, colégios e órgãos de sociedade que possam disseminar o que é a TV digital. Edilene é beneficiária do programa Bolsa Família. Como todos os outros que recebem o benefício, ela tem direito a um conversor digital de graça. Melhorou bastante para mim também, porque aqui pegava chuviscã na televisão, quando chovia, às vezes saía do ar e agora facilitou bastante. Esse aqui é o conversor digital da Edilene. O fio branco vai até a antena que ela instalou no telhado, o preto vai até a televisão. Pronto! Com essa instalação simples, a Edilene já consegue assistir televisão com qualidade muito melhor. Facilitou bastante. Ainda mais para a gente que tem criança, que gosta de assistir, quando saía do ar, as crianças ficavam chorando, se zangavam. Aí eu peguei e a gente foi bastante melhor para a gente. No Distrito Federal, quase todo mundo já fez a troca. Os kits a gente tem, em valores absolutos, aproximadamente 250 mil kits. Isso representa, se a gente for considerar o público inscrito, já no Bolsa Família especificamente, 90% desse público já retirou. E, de forma geral, considerando todos os programas sociais do governo federal, um pouco mais de 60%. A gente ainda tem a expectativa de elevar esse número até a data do desligamento. E, posterior ao desligamento, a gente também vai continuar a fazer essa distribuição durante um tempo. É, mas quem mora na região deve ficar ligado. O bom mesmo é não deixar para a última hora. A gente recomenda sempre que se antecipe, não deixe para o final. No final pode ter algum tipo de empecilho e ficar sem ver televisão. Acho que ninguém quer isso. Então, a gente recomenda que, de fato, se adiante e faça a preparação.